Pessoal, Mardem da Banerjet, bem-vindos ao nosso canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações. E hoje eu vou falar para vocês o motivo da nossa escolha de não ir à feira de comunicação visual desse ano de 2022. Roda aí! Bem pessoal, voltamos. Vou separar para vocês esse assunto para vocês entenderem o motivo dessa nossa decisão. Bom, em cima de métricas, já entrando logo no assunto, em cima de métricas foi minha principal escolha. A gente tem dentro do nosso sistema de controle da empresa, o BJ Control, algo que se chama Sales Jet. É o nosso CRM que controla as vendas. E dentro dessa parte aí de vendas, eu costumo medir de onde vem os clientes. Indicação, rede social, YouTube bastante afunilado. Peço para que meus vendedores perguntem ou para que os clientes respondam de maneira automática. Então tem uma métrica ali, onde mostra para mim que a maioria dos clientes que eu conquistei, os fechamentos, essas coisas que eu tenho, não vieram da feira. Então eu analiso um contexto de marketing para tomar minhas decisões. Aqui eu vou colocar para vocês a porcentagem desses Sales Jet que eu tirei, para mostrar para vocês que mal aparece isso de feira. Não quer dizer muita coisa, mas para mim já dá para eu ter pelo menos um parâmetro de decisão. Então esse é o primeiro item, tá? E o segundo, talvez um dos mais importantes, é o custo. É o custo. É simples assim. Para vocês terem uma noção, quando você aluga um espaço desse numa feira, você compra apenas o chão. Então o chão é vendido por metro quadrado. Então hoje isso circula entre 900 e 1.300 reais o metro quadrado. Se estivermos falando de 50 metros quadrados, que dá para expor uma porção das máquinas do nosso portfólio, nós estamos falando de 50 mil reais, 60 mil reais do chão. Se a gente estiver falando de 100 metros, como a gente expôs em uma das feiras, que é um espaço suficiente, dá para mostrar quase tudo, né? Uma cara legal ali da nossa empresa, com visual bom e tudo. Nós estamos falando de 100, 120 mil reais o chão. Bom, aí vou explicar para vocês as despesas adicionais que fazem isso dobrar de preço. Em algumas situações chega a 300 mil reais ou mais uma exposição ali para participar da feira. Bom, a gente tem logística, o transporte dessas máquinas. A gente tem Curitiba, São Paulo, Blumenau, São José do Rio Preto, São Paulo. Então dependendo de quais máquinas a gente vai levar, a gente tem toda essa logística, aquela parte de tributos que às vezes você coloca a máquina ali e vende, tem a diferença de CMS, tem um monte de coisa envolvida. Bom, já dentro da parte de máquinas, essas máquinas uma vez que a gente usou na feira, o cliente tende a te pedir desconto. Então às vezes você está com 10, 12, 15 equipamentos, você coloca aí um desconto e soma isso na parte de investimento. Bom, isso exige da gente produção de folder, montagem de equipe muito antecipada, estratégia, design, muita coisa. Junto com isso tem a construção do stand. O stand aqui no Brasil, diferente de algumas feiras que eu vi nos Estados Unidos, também na Europa, os stands aqui costumam ser mais rebuscados, mais cheios de coisa. Algumas feiras que eu vi fora, o pessoal faz o carpete, coloca ali seus produtos, um banner, alguma coisa e suas máquinas ali. Aqui tende-se a construir uma estrutura, colocar a letra caixa, iluminação, às vezes uma sala separada, alguma coisa para comer, beber, geladeira. Aqui também tem um item de segurança, a gente não pode deixar as coisas jogadas que o pessoal rouba. O pessoal rouba amostra, gente. Rouba camiseta que você fez de amostra, banner, placa, acrílico. Rouba-se computador. Nós tivemos um problema com isso, colocamos até dupla face nas últimas feiras debaixo deles, porque nós pegamos um cara roubando um notebook nosso. Então, vai somando essas coisinhas, fica caro. Aí vem o lance do desgaste do meu pessoal. Nós ficamos praticamente 5, 6 dias dormindo muito pouco. Durante os períodos da feira, quem me conhece de perto vê que eu fico sem voz. Todos os meus funcionários, sei lá, 90% em 100% das vezes ficaram doentes. Dor de garganta, gripe, baixa muita imunidade, mal consegue no banheiro, não come direito. Aí vem o fator atendimento. A gente atende ou fala, eu não sei, isso eu não consigo mensurar. Mil, dois mil, dez mil pessoas? Não sei. Por toda a equipe a gente fala ali, né? E como é que a gente consegue filtrar quem é um cliente bom, quem é um cliente ruim, quem é um cliente que vai querer comprar, que tá indo pra comprar, quem que é outro que não tá. É muito difícil. Tanto que você escuta várias vezes, né? Pessoal, ah, foi lá na feira, não me deram bola. Foi lá no stand, não sei de quem, os caras são metidos. A gente, assim, o lado de cá. Como é que a gente filtra? Como é que a gente sabe? Tem tanta gente, a grande maioria vai lá, às vezes só pra conversar ou pra se sentir importante em algum caso. Nós pegamos na feira retrasada, o pessoal que foi lá bêbado. Eu compro isso, fechou aquilo, fechou aquilo. Não, eu dou minha palavra, não sei o que. Então, no final das contas, esses caras desaparecem. Então, é muito difícil pra gente saber com quem a gente tá falando. Então, o fator de atendimento também, dessa vez, tá pesando um pouco pra gente, tá? Então, agora, reunindo essas situações, aí vem a questão da logística, questões dos preços superfaturados das pessoas que prestam serviço pra esse pessoal da feira. Então, a gente paga ali limpeza, que fica muito caro, segurança, porque senão a gente é roubado no período da noite. A gente paga imposto pra prefeitura, a gente paga ar comprimido, que é um absurdo de caro, um ponto de ar comprimido, um absurdo. Vocês nem queiram saber o preço. Internet, internet desses terceirizados, o cara chega com história de 2, 3 mil reais pra você usar 4, 5 dias, e às vezes você nem dá bola pra esse povo, o negócio cai pra 500. Então, esse sentimento de exploração que a gente teve, é um que a gente mal consegue apagar, um exemplo de um cara de empilhadeira. Empilhadeira em qualquer lugar, sei lá, um aluguel, 200, 300 reais por hora, desse cara que presta serviço, lá chega a 600, 800. Se um simples carregamento e descarregamento de uma mesa de corte, o cara nos cobrou 5.800 reais. Então, tudo isso somado, vai lá em cima o custo. E aí, o mais importante de tudo isso, quem paga esse custo? Você, o nosso cliente. Porque isso entra como verba de marketing, e de certa forma você distribui esses 300 mil reais no marketing, coloca no seu produto, quem paga é o cliente. Minha decisão dessa vez, lembrando que eu não estou cuspindo no prato que eu comi, eu acho a feira importante, desde quando você é menor, que você precise dela, você consiga medir os resultados. Pra nós hoje, pra Banergete, pra essa ocasião de agora, nós achamos mais importante fazer dessa forma que eu estou explicando pra vocês. As nossas métricas nos levam a acreditar que nesse momento é melhor fazer isso. Talvez no ano que vem a gente exponha de novo na feira, que foi muito importante, rendeu bastante resultado pra gente. Dessa vez nós vamos pegar esse dinheiro, pegar uma parte pequena disso, fazer um evento separado na nossa loja. Nossa loja fica 9 minutos, 10 minutos da feira. Também fica ali na Zona Norte de São Paulo, na Vila Maria, né? Tem o bairro de Santana, onde acontece ali a feira, e ali tá um bairro, dois bairros do lado, já é a Vila Maria. A rua Mery, a média 293, tá? Pra vocês saberem onde é. O que nós vamos fazer? Nós vamos atender do dia 18, que é a segunda-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, até sexta. E no sábado, das 8 até o meio-dia. Então eu vou pedir pra vocês, quem quiser nos visitar, ver várias máquinas novas, DTF, UV, algumas, a linha completa de plotters de recorte que a gente tem, impressora Ecolite, UV Light, mais um monte que eu nem vou falar aqui, porque talvez também não dê tempo. Porque a gente também tá vivendo um período de logística complicado agora, né? Falta de navios, estamos tendo greve nos aeroportos agora por parte da Receita Federal. Cruzando todas essas coisas, essas probabilidades, a minha decisão foi essa. Vamos receber vocês muito bem, um pouco mais de calma. Se vocês puderem agendar, vai ser muito melhor pra gente. Nós vamos conseguir conversar com mais calma, ter uma liberdade um pouco maior, ter um espaço com mais coisas. Vocês vão ver a DTF funcionando, fazendo camiseta, prensando. Vai ter tudo isso. Eu vou estar com a equipe inteira lá pra atender vocês. Vai ser algo mais calmo. Quem chegar mais cedo vai ter um café da manhã até as 10 da manhã, de uma maneira simples, mais a nossa cara, a cara do Energet mesmo. E eu prometo pra vocês que não vai faltar nada e vai ser melhor. Porque lá a gente vai filtrar, vai saber quem tá indo, vamos ter pessoas mais próximas e tudo, tá? Mas aí vem uma outra surpresa. Nós vamos ter dois equipamentos nossos na feira, tá? Vai ter dois expositores que eles precisam de máquina. Um vai ter a Bannerjet UV Light e o outro vai ter a Bannerjet Ecolight, as duas de 60cm. Vou colocar pra vocês aqui também o link desse pessoal aí que vai estar exibindo lá. vocês vão ter essa chance de ver elas funcionando, tá? Outra coisa, na sexta-feira, das 6h à meia-noite, eu vou fazer um evento privado ali, uma chance de networking de clientes Bannerjet. Eu não vou chamar de VIP, mas clientes que a gente tem mais relacionamento, que já compraram mais máquinas, que querem conhecer os outros clientes que estão ali bem no topo, tá? Então nós vamos ter um networking bem legal a partir das 6h até meia-noite, somente pra convidados. E talvez se você acha que você é um desses clientes super importantes pra gente, fale com a gente aqui, deixe teu WhatsApp, vamos conversar a possibilidade de você estar nesse evento de relacionamento que nós vamos fazer na sexta-feira, beleza? E dessa vez vocês vão ver muitas coisas diferentes lá, desde flatbed UV, mesinhas de corte, vamos falar um pouco sobre o BJ Control, vamos falar sobre um monte de assunto num layout diferente de showroom, diferente de uma feira, um ambiente um pouco mais agradável, menos lotado, menos corrido e mais organizado. Espero vocês lá então, vou pra São Paulo já agora no começo da semana e preparar tudo com muito carinho, diretaço aqui agora, de quarta até domingo, vou ficar igual um doido lá, vou preparar conteúdo, deixar tudo bem alinhadinho pra receber vocês de muito bom gosto, tá? Um abraço pra vocês, muito obrigado pela força tanto do canal, quanto da compra de vocês, dos nossos produtos, né? E precisamos de vocês pra sobreviver. E nós estamos aqui pra oferecer pra vocês produtos pra melhorar a vida de vocês também. Um abração, até mais!